Oi gente, tudo bem com vocês? Voltando mais uma vez aqui. Vem cá, câmera man. Vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu Dudu, sacolé, geladinho de chocolate, tá certo? Eu fiz uma pergunta lá no Instagram e o Dudu ganhou, tá certo? Fiz o Dudu e o bolo de mandioca, mas eu também vou fazer o bolo de mandioca, tá bom? Essa semana eu solto o vídeo do bolo de mandioca. Então vamos para o que interessa. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Aqui eu tenho leite integral, que vocês já sabem, né? Que eu desmancho leite em pó e faço leite. Aqui eu tenho achocolatado, 50% cacau, tá certo? Açúcar, liga neutra e creme de leite, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo aqui dentro do liquidificador, tudo junto. Vou bater pelos dois minutinhos e volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Aqui eu tenho uma vasilha com água, né? Como vocês sabem. Eu tenho outros vídeos aí de Dudu. Aqui tem uma vasilha, ó, que eu já coloco um paninho. Esse copo do meu liquidificador, ele tem bico, então eu vou encher com ele mesmo. Aqui, ó, está o saquinho. Não pode encostar na pia, tá certo? Tem que estar sempre, ó, já aberto. Não pode soprar. E se for para vender, não pode fazer sem usar luva, tá bom? Então eu vou fazer sem usar luva, porque é para a minha família. E a colher que eu usei foi essa. Ela é de sopa, mas não é aquela bem grande, tá certo? Porque tem umas de sopa que é bem exagerada. É essa daqui, ó, tá bom? Então, aqui é tudo muito simples, né? A minha mão de encher é essa. Deixa eu ver se eu consigo aqui para vocês verem. O saquinho eu vou olhar a numeração dele, tá certo? Olha, vou fazer muito grande não, gente. Ó, vou deixar um espaço, né? Para me amarrar. Muito fácil, né? Ela é muito gostosa. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, né? Amarro. Dou aquela lavadinha, como vocês sabem, né? E vou colocando ali. Depois eu corto, tá certo? E vou fazendo um padrão, mais ou menos o mesmo tamanho. Depois que eu encher tudinho, eu volto com vocês. Olha aqui, gente, que maravilha. Olha, vou levar para o congelador. Me renderam sete. Dudu, ou geladinho, assim como vocês conhecem. Eu não sei, na cidade de vocês. E o saquinho que eu usei é cinco... Eita, que eu esqueci, gente. Cinco por trinta. Aí, a câmera me lembrou. Tá certo? Então, vocês sabem que nos outros vídeos aí, eu usava um canequinho, né? E como esse aqui agora, ó, tem bico, eu coloquei por ele mesmo. Porque meu outro liquidificador não tinha bico no copo. Então, ó... Esses que estão assim, gente, ó... Porque entrou um pouquinho de ar, porque eu não amarrei bem rente. É rente ou é? É não rente. É rente. Mas, vamos lá, né? Eu vou colocar na geladeira. Ficou um pouquinho maior, um pouquinho menor. Porque não tem uma medida certa. Foi a primeira vez que eu fiz com o copo do liquidificador, tá bom? Mas o que importa é o sabor. Não é isso? Então, eu vou... Sim, gente, e também isso aqui, ó. Ficou um pequenininho. Tá vendo? Eu vou levar pra geladeira e... Com o gelador, né? E quando estiver pronto, aí eu volto com vocês. E outra coisa, gente. Ali no fogão tem uma panela. Mostra lá, Anália. É do caramelo que eu fiz pra outro vídeo, tá bom? Então, depois eu volto com o geladinho pra vocês. Olha aqui, gente. Nossa maravilha de Dudu. Dudu, Sacolé, Geladinho, Dindim. Tem muitos nomes pra ele, né? Vamos lá. Eu vou cortar um aqui pra vocês verem. Certo? Eles me renderam seis. Aqui, sete, né? Aqui tem seis porque... Minha cunhadinha veio aqui me visitar. E... Comer um, gente. Ó pra isso. Deixa eu cortar outro. Pra vocês verem, né? Arrumar aqui pra ficar bonitinho. Ó. Bem macintinho. Ó. Ele tá assim, ó. Tá vendo? Um pouquinho assim. Porque ficou lá, na minha bolsa. Porque tem que fazer... Tem que amarrar bem no tronquinho. Tá certo? Tronco. Tem que amarrar bem no tronquinho. É por isso que ele tá assim. Porque entrou lá. Tá vendo? Mas vocês amarrem bem no pezinho. Que ele vai ficar perfeitinho. Tá bom? Olha pra aí. Que delícia. Olha pra isso. Gente, é muito... Ó. Muito gostoso. Tá vendo? Bem macintinho, ó. Façam. Façam e digam como ficou. Tá certo? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. E... Compartilha, comenta e deixa o like pra mim. Qualquer dúvida, ó. Tô aqui pra responder, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.